Um grupo de amigas reunidas para comemorar. E o local escolhido foi um restaurante badalado da capital. Esse e outros assuntos você confere agora no quadro Notícias Privilégio. Paola Guimarães Borges fez aniversário e para celebrar recebeu no Aleixo em jantar. Eram 35 amigas mais chegadas, em cinco mesas, onde a conversa não perdeu o ritmo. A aniversariante usou um Versace e brinco Sueli Kepi, cabelos e make by Rosa Moraes. O bolo de Regina Mainarte tinha como enfeites, flores, pérolas e metalacê, estilo Chanel. Mas o ponto alto foi a animação que rolou até tarde. Um grupo bem legal se reuniu em jantar de duplo aniversário. As homenageadas foram Dani Broto Brotas e Maria Fernanda Pessoa. O encontro aconteceu movimentando a pista do Aleixo. Uma noite agradável, leve e feliz. Festa bonita, íntima, amiga e feliz. Era o aniversário de Gilberto Michelini Bortolucci. Com todos os anos, ele ganha festa grande. Dessa vez, seus pais, Andréia Paula e Franco, decidiram celebrar a data de modo íntimo. Apenas com 35 amigos mais chegados. O encontro foi na casa da aldeia, organizado pelos próprios anfitriões e decorado por Penha Colins. O Gilberto estava como ele gosta, cercado de amigos por todos os lados. Alice Almeida, Martins de Andrade e Ronaldo de Oliveira Andrade se casaram e comemoraram com grande festa no Lebfelaud em Vitória. A decoração com muitas flores brancas, contrastando com o verde das folhagens, ficou um espetáculo. Obra da flor e companhia. E o belo bolo foi do mestre Junior Cake Vieira. O som da festa ficou por conta do DJ J. Fernando e da dupla sertaneja Rony Henrique. Cerimonial de Estela Lacerda. Juarez Soares, na condição de presidente da ADEME Espírito Santo, recebeu para coquetel do lançamento do prêmio ADEME, que é reconhecido por sua credibilidade, sendo o maior prêmio do mercado imobiliário capixaba. O governador Paulo Artung, o internacional fotógrafo Sebastião Salgado e a CELORMITAL assinaram uma parceria para ampliar o programa Olhos d'Água. Iniciativa do Instituto Terra, a solenidade aconteceu no Salão Nobre do Palácio Anchieta. E Sebastião Salgado estava acompanhado de sua linda mulher Lélia. Eu sou Gisela Nitz e o privilégio de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência em todo o estado. Espero sua visita no meu blog e no site do Shopping Vitória. Lembrando que os programas anteriores estão disponíveis na nossa fanpage do Facebook. Acompanhe também meu dia a dia no Instagram. Semana que vem tem mais privilégio aqui na TV Vitória. Espero você. Até lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí